Olá turma, tudo joinha aí? Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite. A TV Cláudia Velasco com mais um passo a passo. Turma, olha só, eu já falei pra vocês que eu vou fazer sempre o que me pedirem lá na minha feira, né, que eu tô fazendo feiras terça e quarta. Agora eu vou passar a fazer quatro, dois dias. Ah, não sei como é que eu vou me virar não, mas vamos ao que interessa. Então me pediram um protetor de fogão, aquele que vai em cima e aquele que vai no forno, tá? Então eu vou fazer um pra botar lá de mostruário. Eu tenho, já tem até um vídeo feito, mas só que ele foi feito com aplicação. Esse eu vou fazer com painel, é um pouco diferente, tá? Porque aquele eu fiz uma aplicação usando aquele meu pontinho de zigue-zague pra fazer o acabamento. Esse não, esse eu vou fazer uma aplicação. Eu vou fazer junto com vocês. Não sei o que que vai sair. Vocês sabem que comigo é assim, eu começo a coisa, mas como é que ela vai terminar, eu não sei. Então é isso aí, ó. Eu vou trabalhar agora com esse aqui com painel. Esse painel aqui, gente, ó. Eu acho que esse tecido é da Círculo. Eu já tenho aí um vídeo, vocês podem olhar até no meu card aí, ensinando a fazer esse protetor de fogão. Só que esse protetor de fogão que eu tenho aí, ele é de aplique. Ele é pé de aplique. Eu fiz aplicações. Esse não, esse vai ser de painel. Então o que que a gente faz? A gente mede o fogão. O meu fogão aqui, ele tem 47. Mas a partezinha que eu vou dobrar aqui, tá? Tem 10 centímetros de barra aqui pra dobrar. Então eu cortei esse tecido aqui e esse tecido aqui, de acordo com esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui é 23 por 23. É um quadrado, tá? 23 por 23 mais ou menos. Se aqui tem 47, eu pego 23, diminuo de 47 e eu vou achar as duas faixas que eu preciso, tá? Nessa faixa aqui de baixo, eu acrescento mais 10 centímetros. Pra quê? Pra poder virar ela aqui, ó. Na hora que o fogão virar, né? Que levantar o painel do fogão, ela vai tá assim. Depois que eu já fiz isso tudo, cortei. Sempre corte um pouquinho maior nas laterais pra quando refilar, refilar direitinho. Vamos costurar essa parte aqui direito com direito e essa parte aqui direito com direito. Que vai ficar assim, ó. Tá? Aí você abre a costura, bate o ferro, abre a costura. Vai vir com a faixa lateral. Essa faixa aqui, ela é bem maior. Não tem problema, gente. Depois a gente refila aqui, ó. Aí você vai colocar direito com direito, ó. Direito com direito. Vai costurar e abrir. Ó. E abre a costura depois, batendo com ferro. Aqui é a mesma coisa, ó. direito com direito. Deixa sempre um pedacinho folgando aqui embaixo. Tá? E lá em cima também, aqui. Então, isso vai virar esse painel. Eu vou fazer essa costura aqui e aqui e volto pra mostrar pra vocês. Ó. Já costurei. Aqui, ó. Costura batida, tá? Com ferro. Já abri. Agora o que eu vou fazer? Vou refilar aqui, tá vendo? Eu deixei um pouquinho maior, ó. Vou refilar aqui e aqui. Pra ficar tudo certinho. Você se baseia nessa reta aqui pra você poder refilar aqui, ó. Ó. E aí, ó. lado aqui, ó. Agora o lado de cá, ó. Mesma coisa. Pronto. 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 Agora que a gente fez isso aqui, nós vamos vir com a faixa. Como é que é a faixa? Gente, a faixa aqui, ó. Meu fogão de lateral tem 50. Então, de 50 tirei os 23. O que sobrou eu dividi por 2, tá? Não esquece, gente. Tem que acrescentar 0,75 pra cada margem de costura, tá? Aqui, ó. Aqui no caso, depois que eu tirei aqui a metragem que seria 10 centímetros, eu acrescentei 0,75 pra cá por causa dessa emenda, tá? Aqui, eu também tive que acrescentar 0,75. Porque, querendo ou não, ele também vai sofrer uma emenda, tá? Aqui, 0,75. Então, e aqui 0,75? 0,75, 0,75 dá 1,5. Então, depois que você tirou a metragem, você acrescenta 1,5. É o que vamos fazer aqui também, tá? Aqui tem 50. Tirei os 23. O que sobrou, dividi por 2. Desses dois valores que eu tirei, eu vou acrescentar a cada lado 3 centímetros. Por quê? Porque eu vou ter que gastar 0,75 aqui, ó. Na hora que eu emendar aqui, eu perco 0,75. E do lado de cá, quando eu for emendar também, eu vou perder 0,75, tá? Então, 0,75 daqui e 0,75 daqui. Não esquece de acrescentar as costuras. Então, o que eu vou fazer agora? Já refilei. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer a emenda direito com direito nas duas laterais, tá? Essa aqui, direito com direito. E essa aqui, deixando sobrar um pedacinho lá e um pedacinho cá embaixo. Um pedacinho lá em cima e um pedacinho cá embaixo. Bem, turma, olha só. Já cortei tudo aqui, tá? Fiz a emenda, bati as costuras, tá? Refilei de acordo com esse tamanho aqui que eu refilei e aqui de acordo com esse tamanho aqui. Isso aqui tava maior, isso aqui tava maior, cortei numa boa sem problema nenhum. Ficou assim. O que a gente faz agora? Daqui pra cá tem que ter 50. O meu tem mais, bem mais. Porque eu aproveitei o tecido, então ele tá com 55. Aí, depois que eu fizer isso, eu vou colocar a manta. Vou trabalhar com a manta R1, que é a manta resinada de um lado só. Resinada é o quê? Cola, só tem cola de um lado. Não vou trabalhar com a manta R2. Por quê? Porque eu vou... Eu não vou quiltar o outro lado. Pronto. Ó, já passei, já coloquei a manta, tá? Tá aqui, já colocadinha. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer a marcação pra fazer o quilt. Não vou fazer aqui dentro, gente. Porque aqui, como é colorido, eu vou ter que escolher uma cor aqui. Eu boto branco ou boto vermelho, tá? Então, não acho que vai ficar muito legal. Então, essa parte aqui eu não vou quiltar, tá? Eu vou fazer um quilt reto. Vou vir das beiradas até o desenho, tá? É assim que eu vou fazer. Ó. Vou ter que colocar a réguinha certinha. De uma ponta a outra, tá? Não tá dando pra vocês verem aí? Mas é na diagonal. Você vai fazer isso na diagonal, tá? Se não tiver vendo aí... Ó. Aqui. Pra ficar uma coisa bacana. Canetinha que apaga. Ó. Você faz um lado e faz o outro. Até o desenho. Ó. Nós vamos fazer aqui... Tem gente que chama de quilt reto, tem gente que chama de matelacê. Tô dando cinco centímetros, tá? Tô fazendo linhas de cinco centímetros. Ó. Depois eu vou fazer... Vou passar... É... O ponto reto. Depois que eu fizer esse lado aqui, aí eu faço o outro lado. Tá? Tô fazendo nesse sentido. Depois eu vou fazer todo ele nesse sentido. Agora, nesse sentido aqui, gente. Ó. Como é muito grande, a minha régua não dá, então eu tenho que fazer com a ajuda da outra régua. Ó. De uma quina a outra quina. Terminadinho aqui, tudo. Marcadinho. Tá faltando uma linha aqui, ó. Pode faltar linha, não. Tô faltando uma linha aqui, ó. Ó. Tô malinha aqui. Agora vamos quiltar. Depois de quiltar tudo, aí eu mostro pra vocês como é que ficou. Pessoal, não deixa de compartilhar, não deixa de dar like. E se tiverem alguma ideia, posta aí pra mim, quem sabe não dá pra gente fazer junto. Vamos lá. Bota as ideias, bota a cabeça pra trabalhar aí, turma. Tô esperando a opinião de vocês, o comentário de vocês e as ideias de vocês, hein. Aí, pessoal. Já que eu dei tudo, ó o verso. Tá? Ó. Tudo certinho. Não esquece, gente. Linha igual a que você vai fazer aqui de cima, tá? Não precisa ser a linha de bordar. Mas tem que ser a mesma cor de linha, tá? Porque senão a máquina puxa a linha de baixo. Aí fica tudo matizadinho. Ok? Aí. Agora eu vou passar o ferro pra tirar essas linhas aqui que eu fiz. Porque senão depois fica difícil. E eu vou fazer aqui em volta, gente. Ó. Esse bordadinho inglês. Eu vou fixar esse bordado inglês aqui, ó. Ó. E depois passar esse falso passafita. Ó. Aqui. Tá? Vai ficar assim, ó. Fazendo as curvinhas aqui tudo direitinho. Vou apagar aqui e já monto com vocês isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer a emenda aqui embaixo. Ver o lado direitinho do bordado. Vamos colocar aqui rente, ó. Ao quadrinho aqui, ó. Deixar sobrar um pedaço aqui pra poder fazermos a emenda. Ó. Aí aqui, ó. Nós vamos ter que fazer um biquinho, ó. Ó. Uma inclinaçãozinha pra virar pra cá, ó. Tá? Aí aqui você aperfeiçoa aqui a inclinaçãozinha. Pra ele poder virar pra cá. É igual que faz cantinho mitrado, tá? No viés. Ó. É só você seguir aqui, ó. Pra terminar aqui no biquinho. Tem dificuldade não, gente. É só fazer a dobrinha aqui, ó. Fixa. E vamos puxar aqui pro lado, ó. Ó. Qualquer coisa, se ficar assim, você volta e refaz aqui, ó. Ó. Vai ficar bem direitinho o cantinho aqui. Isso aqui, que é o acabamento da costura. Ó. Fica tipo um porta-retrato. Ó. Puxando. E fazer isso nos quatro cantos. Ó. Viu? Rapidinho. Passa por cima desse aqui, tá? Na hora de cortar aqui. Aí nós vamos passar esse aqui por cima desse. Pra poder sobrar tecido. Pra gente fazer um acabamento. Ó. Aqui, ó. Passar em cima desse. Pra gente poder fazer o acabamento aqui, ó. Viu? Agora nós vamos passar uma costura aqui pra segurar isso aqui. Porque depois nós vamos fazer a mesma coisa com o falso passa-fita, gente. Ó. Deixar aqui um pedaço aqui pra fazer o acabamento também. E vamos passar aqui, ó. Vamos passar aqui, fazendo aqui também, ó. O mesmo biquinho que a gente fez ali, ó. Dando o acabamento aqui pra não aparecer essa parte aqui de baixo branca. Ó. Mesmo tamanho certinho. Então, vamos prender esse aqui. Já coloquei. Ó. Tudo direitinho agora. Vamos colocar o passa-fita. Mesma coisa, gente. Prendendo. E fazendo a curvinha aqui, igual que fizemos no bordado inglês. Pessoal, compartilha aí, pessoal. Se inscreve. Aperta o sininho. Ó o sininho, ó. Clica aí no sininho. Pra vocês receberem todos os vídeos que eu posto. Não esquece de dar um like. E qualquer pergunta pode fazer aí que eu respondo. Pode deixar aí embaixo nos comentários. Vamos fazer isso tudinho aqui. E finalizar essa parte. Coloquei. Certinho. Aí aqui onde tá a costura. Eu fui e coloquei dois cupcakes. Ó. Dois cupcakes aqui. Porque aqui embaixo eu também vou colocar o gus. Pra virar aqui a bordinha do fogão. Vocês sabem que eu vou inventando na hora, né, gente? Eu não tenho nada programado, não. Depois eu vou dar uns pontinhos aqui, ó. Porque isso aqui fica levantadinho. Vou dar uns pontinhos aqui. Então, fui. Passei a costura aqui primeiro. E depois eu passei a costura aqui em cima. Então, isso aqui tá bem fixo. Tá? Colei esses dois cupcakes. Que eu vou passar daqui a pouco uma costurazinha em volta. Pra eles ficarem bem firme. Vou fazer o que agora, gente? Vou refilar isso aqui, ó. Tá? Vou tirar esse excesso de manta. E colocar tudo direitinho. Bem. O que que eu resolvi fazer, gente? Vocês sabem que eu vou improvisando o negócio, né? A coisa vai ficando esquisita. Eu vou improvisando. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu separei aqui embaixo os 10 centímetros. Que é a parte que vira, né? Pra segurar quando você levanta a tampa do fogão, né? Que vira assim, ó. Tá? Então, eu vou colocar mesmo... Mesmo passafita aqui. Mesmo bordado aqui. Vou colocar aqui. Tá? Fiz uma linha aqui, ó. Marcando 10 centímetros aqui. Fiz uma linha. E tô seguindo essa linha aqui, ó. No bordado inglês. Tô seguindo a linha. E por cima, tô colocando o falso passafita. Então, vai ficar assim. Aqui no meio, gente. Que que eu fiz? Ficou meio sem graça esse tom de vermelho aqui. Então, eu fui e peguei uma faixa desse mesmo tecido meu. Que ele tá escrito Bonapetit. Só que um pouquinho mais claro. Tá? E coloquei aqui a faixa, ó. Que eu vou prender ela também aqui. Aqui embaixo, vou colocar outro bordado inglês. Né? Pra fazer uma composiçãozinha aqui. E depois eu vou passar o viés, ó. Quando virar o fogão, ó. Ele vai ficar assim. Essa partezinha aqui vai ficar levantada. Quando você levantar a tampa. Vamos, então, a costura daqui de cima. Costurar tudo isso aqui. Para depois colocar o forro. Tudo direitinho. Tá? O que que eu vou fazer agora, gente? Já cortei o excesso aqui, ó. Tá? Refilei aqui do lado. Agora eu vou fazer a presilha. Presilha você faz do jeito que você quiser, tá? Tem 27 de cabeça nenhum. Coloco aqui, ó. Coloco aqui, ó. Dobro direito com direito. Vou marcar aqui duas presilhazinhas. Pra poder segurar a tampinha na hora que a gente for levantar a tampa do fogão. Ó. Uma. Duas. Eu coloco aqui dentro, gente. Pra ficar mais durinho. Eu coloco um pedacinho de papel entretela. Não é entretela, entretela, não. É um papel. Então, aí eu costuro aqui em cima da linha. Ó, já fiz. Agora eu vou costurar. Vou botar entretela aqui atrás e vou costurar e depois desvirar. Aí já tá feito o... A presilhazinha pra colocar na tampa. Tá marcada, né? Peguei um pedacinho do papel entretela. Vou colocar aqui atrás, ó. Tá? E vou prender. Costurando a entretela junto com o tecido. Faço isso nos dois. Depois é só desvirar. Presinho. Agora o que que eu faço? Vou dar uns piques aqui, ó. Porque isso como é redondo, precisa dar uns piques pra poder quando desvirar ficar tudo certinho. Na parte reta não precisa. Só na parte redonda. Pronto. O que desvirou, você passa o ferro pra entretela colar. E suas alcinhas estão prontas. Pode fazer essas alcinhas de várias formas, tá, gente? Precisa fazer dessa forma. Você pode fazer em forma de seta. Pode fazer do jeito que você achar melhor. Usa a sua imaginação. Pelo lado de dentro aqui, pra quando a gente passar o viés. Nós vamos passar o viés aqui, pegando tudo aqui, ó. Bem, turma. Cortei, tá? É só você medir aqui, ó. Altura e a largura. Cortar o tecido que você quer pra colocar no fundo, tá? Como essa aqui é uma manta R1, eu passei a cola. Ó. Cola spray, tá? É temporária. E colei aqui o fundo. Tem nada. É só passar a cola e colar. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar o viés. Turma, quem não sabe colocar viés, dá uma olhada aí no meu card, tá? Aqui em cima tem o cardzinho. Ensinando três formas de colocar viés. Você pode escolher uma delas para colocar o seu viés. Tá? Esse tá que tá danado, gente. Já tô de saco cheio desse tá. Imagina vocês aí. Minha mãe do céu. Você refila, tá? Se ficar um pouquinho maior dos lados e tudo. Caso você tenha cortado maior, você dá uma refiladinha, tá? Ô. Tá de novo. Vou tentar perder esse tá. Porque esse tá tá me deixando doida. Na hora que eu vejo o vídeo, Eu quase me suicido. Vou colocar o viés. E aí, tá praticamente quase pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o viés aqui, ó. Ó. Ficou aqui uma lateral aqui, muito larguinha. Por mais que eu coloque o viés aqui, vai ficar larguinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, depois que eu colocar o viés, eu vou colocar essezinho aqui por cima. Mas só depois que eu vou colocar o viés. Segura aí. Passei viés. Ó. Cantinho mitrado. Agora, vou colocar aqui embaixo, ó. Aquela fitinha que eu falei pra vocês, ó. Fazer um acabamentozinho aqui pra ficar mais bonitinho. Só colocar aqui, ó. Dobra aqui a pontinha dele pra fazer o acabamento. Dobra aqui. Prende ele aqui todinho, aqui na extensão. Ó. Ó. E faz o acabamentinho aqui no final aqui, ó. Pronto. Vou colocar isso aqui e já volto. Coloquei. Terminado. Agora, é só colocar o botão, ó. Vira. Marca aqui onde é que você quer colocar o botão. Vou usar o tic tac. Ó. Marca aqui no meio. Deixa aqui, ó. Marca aqui. Marca aqui no meio. 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 Agora a gente vira aqui e marca aqui. Pronto, mais um passo a passo terminado. Tchau! Tá vendo? Aí quando você levantar, fica assim, ó. É que isso aqui é bem clarinho, a luz tá dando reflexo, mas é um beijezinho escrito Bon Appetit. Aqui é mais fortinho, o Bon Appetit. Mas é esse Bon Appetit aqui. O que você achou? O gão vai ficar bonito, não vai? Vai ficar gracinha, né? Então depois nós vamos fazer o do forno. O conjuntinho com aplicação. Em vez de fazer com Pet Appliquer, a gente faz com a moldura. Esse é outro método pra você fazer. Mas você pode fazer com aplicação também. Pode ver aí nos meus cards, tem um vídeo também com aplicação. Mas a técnica é mais ou menos a mesma. Só muda o estilo aqui de colocar isso aqui. Mas o resto é tudo igual. Então, já sabe. Já aprenderam mais um passo a passo de como fazer um protetor de tampa de fogão. Compartilhe, dê like, acesse meus cards e aprenda tudo. Dá uma olhadinha lá na minha página que tem assim ó, um monte de vídeo pra você se deliciar. Ok? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui! Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. 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 Amém.